Quando todas as coisas mostrarem que parece o fim Não se deixe levar por palavras que o farão desistir Então levante meu irmão, segure a espada na mão E tome a decisão De se tornar um inscrito Ser mais um mito do canal do negão Esse negão tem um nome É esse, não se engane Não é o super chandão Alexandre na área É esse que arrasa A gente negão E se você é um hater Vou logo te avisar Pra você se cuidar Além do meu espadão Você ainda pode Nadar com meu tubarão É, com tubarão Obrigado Obrigado